Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo em redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado sempre ao ódio te esquivares e não parecer bom demais nem pretencioso, se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas porque deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado tornar o ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir assim quando exausto, contudo resta a vontade em ti que ainda ordena, persiste, se és capaz de entre a flebe não te corromperes, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos quer bons quer maus te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade, e se és capaz de dar segundo por segundo, ao minuto fatal todo o valor e brilho, tua é a terra com tudo o que existe no mundo, e o que ainda é muito mais, és um homem, meu filho. Obrigado. 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 Obrigado.